Fala galera, Rolandinho na área. Cara, cadê os videogames? Não é sério, eu tô meio por fora, me atualiza aí. Não tá vendendo mais jogo, a galera enjoou jogar videogame. Não, né? Então por que vocês não estão fazendo mais videogame? Eu tô falando com vocês duas mesmo, Microsoft, entendo. Vocês lembram da apresentação do IUNA e três passada? Que eles passaram uma hora da conferência explicando a dinâmica fantástica entre o controle com uma tela e a tela da sua televisão, onde você vai passar o jogo da televisão pra sua tela. E a tela do seu jogo pra televisão, e aí o seu pai pode assistir o Globo Esportes, você passa o Mario pra tela e continua jogando, e vai jogando, vai jogando, e aí você pode falar com o controle e faz o diabo com o controle. Aí depois eles passaram o resto da conferência, passando um vídeo, mostrando centenas de jogos que a gente já jogou nos outros consoles, né? E aí o gran finale, o que eles prepararam pro final, foi o quê? Uma queima de fogos dentro do Nintendo Land! Cadê os jogos, galera? Cadê as franquias premiadas? Um vídeo de 10 minutos com o Zelda em Full HD? Cadê? Cadê? Não teve. Essa foi a conferência do Nintendo Land. Aí essa semana tava todo mundo muito ansioso pelo anúncio do novo Xbox. Opa, Xbox, jogo game bacana, hardcore, altos games, super produzidos, continuações da série, fantásticas, não, não teve nada disso. Eles apresentaram um aparelho de TV a cabo que roda COD. Passaram um terço da conferência falando sobre o COD novo e suas grandes novidades, e a mais importante delas, galera, é a adição de cachorros. What? É, cachorros. Vários desenvolvedores explicando o quão avançada é a movimentação da boca do cachorro, do corpo do cachorro em movimento partindo em disparada, de como o cachorro vai fazer parte da experiência. Ah, cara, vamos ligar o PS1 e jogar Crash que o bagulho tá louco. Sério, me mostrem jogos. Jogos e mais jogos e mais jogos. Mostra a qualidade deles rodando, aí depois mostra a qualidade das cutscenes, mostra uma galera jogando gameplay ao vivo no palco, aí depois vocês montam um vídeo de 10 minutos mostrando todos os lançamentos previstos pro futuro, elaboram uma lista e só depois vocês verem tudo isso, aí vocês me veem com um papo de navegação na internet, Skype, assistindo a Maria Braga enquanto joga, sei lá, Forza, fechar o filme com a mão e essas coisas, entendeu? Nós somos gamers. Quem assiste a sua conferência, ô Microsoft, é gamer. Quem apoia, veste a camisa e faz marketing de graça na internet pra vocês, somos nós, os jogadores. Então por que vocês não falam com a gente? Por que vocês estão dando mais atenção pro público que vê TV? Aí depois me chamam de sonista. Eu não sou sonista, eu sou gamer. Vocês assistiram a última conferência da Sony? Olá, senhoras e senhores, estamos aqui hoje pra anunciar oficialmente o PlayStation 4. A gente ainda não sabe muito bem como ele vai ser por fora, tá? Mas isso não importa tanto, né? Olha essa imagem que bacana. É interface, legal, né? Vai ser muito intuitiva, vai ter como você conversar com seus amigos, acessar a internet, essas coisas que vocês já esperam de um videogame novo, né? Mas chega de papo porque a gente tem que passar muita coisa ainda. A gente vai passar os próximos 40 minutos mostrando pra vocês as novas funcionalidades do nosso console já aplicada nos jogos, entendeu? E mais umas outras dezenas de jogos exclusivos novos ou então continuações de grandes franquias que a gente tem pra próxima geração. Por que que vocês não fizeram igual? Eu não quero comprar um videogame pra assistir TV, pra navegar na internet, pra medir o tamanho da minha sala, pra dizer que horas são, ou sei lá, pra rodar os meus filmes em Blu-ray. Eu quero jogar, tá? Eu quero jogar os melhores games, vários e vários deles. E aí, se o meu videogame, além de me oferecer isso, oferecer todas essas outras opções que eu falei, é lucro e eu vou achar muito da hora. Bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Essa é a minha opinião, lógico. Vocês podem comentar a opinião de vocês aí. Vamos fazer disso um fórum de debate aí, pode comentar. Eu também vou responder a galera. E pra quem gostou do vídeo, pode dar um joinha pra ajudar na divulgação. Também se inscrever no canal, vão ter mais vídeos parecidos com esse por aqui, outros formatos que eu tô pensando. Você pode me seguir nos outros canais que eu faço. Eu vou deixar os links deles todos aqui do lado e na descrição também. Eu tô realizando alguns outros projetos. E também, lógico, me seguir no Twitter. Eu criei também um Facebook pros seguidores que querem conversar comigo. Tá lá, vocês podem me adicionar. Eu vou deixar tudo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou. Meninos que querem sexo. Não é pra contar isso, tá? Não é pra contar o objetivo do rolê todo. Tá, vamos lá. Os outros vídeos que eu faço em outros canais, o Mike Zerro tá olhando. Eu tô com medo. Mais. Favorita só as músicas da Kesha. Não precisa mais favoritar o meu vídeo. Compatina no Facebook. Aí me ajuda. Compatina nesse vídeo lá no seu Facebook. Não, não é assim a música, né? Esse canal, parem de conversar, por favor, que eu tô gravando, né? Eu não sei se rola uma dinâmica aqui, a câmera, o áudio, tem que ser passada uma mensagem. Então tudo bem. Deixa eu continuar falando aqui, então, tá? Falar aqui. Tá, então é um assunto que dá pano pra manga. Eu não sei o que eu tô falando. O cara tá manchendo no mamilo ali, velho. Tá foda, mano. Tá muito foda gravar isso aqui. Tá calor, tá quente. Tá, vamos lá. Eu vou comer uma Duracell, foda-se. E morro. Pô. Emek, digam o que vocês acham. Você duvida que eu faço uma piadinha? Eu vou fazer. Todas essas outras... Caralho, é foda falar isso. Todas essas outras... Todas essas outras... Me oferecer todas essas outras... É estranho. Me oferecer todas essas... Português, né? Foda. Se além disso, o meu videogame me oferecer todas essas outras... Essas. 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 É. Essas. Se além disso, o meu videogame me oferecer todas essas outras... Todas essas outras... Caralhado. Fala todas essas outras opções. Todas essas outras opções. Como é que é? Não, o Marcos... Todas essas outras opções. Todas essas outras... Todas essas outras opções? Todas essas outras... Todas essas outras op... Essas, 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 essas... Fica estranho. Todas essas, 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 essas. Eu cortei isso. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. O motoqueiro fantasma. Vamos amar a sua teta. É isso aí.